Nessa bolsa, tá? Rio Tejo, e aqui as margens do Rio Tejo. Eu fico sempre muito reflexiva. Aqui ao fundo, atrás de mim, tá a Torre de Belém. Padrão de descobrimentos perto daqui também. É ou não é bonito? Esse Rio Tejo é o mar que entra. Eu, na minha ignorância, antes da minha primeira vez em Portugal, de ouvir, só lá do Brasil, Rio Tejo, eu achava que era um rio de água doce. Mas é o mar que entra aqui no canal, ó. Olha que coisa linda. E como eu fico sempre reflexiva, tô pensando aqui em toda... Resolvi compartilhar com vocês. Falei, Rafael, liga a câmera aí, vamos gravar, que eu quero conversar com os meus inscritos do canal, as pessoas que acompanham a minha trajetória já há cinco anos. São mais de 500 vídeos aqui no canal. O canal que começou como Portugal da Família Zen, virou o canal Portugal Brasil da Família Zen. Vocês podem e puderam acompanhar até aqui. Desde antes da gente pisar em Portugal, quando eu estava no consulado do Brasil, consulado de Portugal no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, pegando o meu visto D2 carimbado no passaporte. Tá lá no meu passaporte até hoje esse visto. Realizando esse sonho que nós conquistamos sem pagar nenhuma assessoria de imigração, nós fizemos tudo por conta própria. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu ajudei mais de 600 famílias a tirarem o visto D2 por conta própria. Porque o que eu fiz naquela época? Eu compartilhava o passo a passo, eu enviava para o e-mail de todo mundo que deixava o e-mail nos comentários. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, porque eu só faço aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim. E assim, aqui no canal sempre foi muito verdade, sabe? Eu nunca fiquei com o rabo preso, escondendo alguma coisa, com interesses e excusos. Eu sempre compartilhei o que de fato estava acontecendo comigo e com a minha família. Esse canal nunca foi um canal de auxílio à imigração. Eu não trabalho com isso. Mas era mesmo e sempre foi com o intuito de ajudar. Eu nunca imaginei que nós íamos ser 23 mil aqui no canal do YouTube. Nunca que eu ia imaginar um negócio desse. Uma plataforma que é tão grande, que as pessoas têm tanto número de seguidores. Para mim isso já é muito. É incrível e eu sou grata. Eu fico vendo esse Rio Tejo aqui, vendo a história que começou numa vinda a Lisboa em 2016. E a gente está em 2022 e eu estou aqui. O ano de 2022 está acabando. 2022 parece que foram três anos em um só. Eu virei a Cris Azei em Portugal. É muito louco dizer isso, porque eu comecei o trabalho na internet aqui em Portugal. Como não ser grata? O tanto de pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, inscritos do canal, pessoas que vieram morar em Portugal, que me conheciam e me encontraram na rua. No Brasil, amigas que eu fiz no Brasil, que foi graças ao YouTube, graças aqui ao canal do YouTube, porque quando fui ao Brasil de férias, fui de conhecê-las. E são pessoas que eu levo para a vida toda. Eu costumo dizer que mais importante do que as coisas são as pessoas. Essa frase eu sempre falo em todos os momentos da minha vida. E tem uma outra que eu também uso. E melhor do que o mundo virtual, é sair do mundo virtual para o mundo real. E nessa reflexão, eu fico vendo aqui que toda a trajetória, tudo que a gente passa foi em vão, não foi em vão. As coisas boas e as coisas ruins, hoje eu entendo. Hoje eu agradeço todos aqueles que pensavam que eles estavam me fazendo mal. Eles não sabiam o bem que eles estavam me fazendo. Você consegue perceber isso na sua vida? Eu queria te motivar a deixar uma palavra aqui nos comentários, para quem estiver vendo esse vídeo, acreditar que vai valer a pena. Acreditar que o problema que ela está enfrentando hoje, vai ter um significado e um propósito lá na frente. Hoje eu posso dizer que eu vivo no Brasil e em Portugal. E eu sei que muita gente não consegue entender como isso é possível, passar temporadas no Brasil, temporadas em Portugal. Eu quero dizer que você também pode. Eu, em 2016, achava que se eu vir morar em Portugal, eu jamais ia voltar no Brasil. Eu trouxe tudo, as minhas fotos, as minhas coisas. Era a minha cabeça me limitando. Era a minha cabeça me limitando no motos operantes, que era só ou salsicha ou linguiça. E problemas sérios, graves, tiveram que acontecer, para que hoje eu entendesse que, olha... Cara... Você também vai entender. Tá doendo? Tá difícil? Você vai entender por quê? Acredita, só segue em frente. Eu podia ter desistido, abandonado, quando todos aqueles problemas aconteceram comigo em Portugal. Eu podia ter abandonado o canal do YouTube, ter falado assim, essas coisas passaram na minha cabeça. Cara, eu tô no Brasil, agora eu não vou mais fazer vídeos, porque não faz sentido. as pessoas não vão querer ver, as pessoas queriam ver a vida em Portugal. E como é que elas vão querer ver agora a vida no Brasil? Como é que elas vão querer compartilhar as coisas? Não vai ser possível. Como não vai? Vocês estão aqui comigo ainda. E eu vou estar aqui com vocês. Sempre fazendo vídeos, sempre mostrando o que foi o intuito desde o início. O que é o intuito desde sempre. mostrar a minha trajetória e a trajetória da minha família pra vocês. Então, muito obrigada a você que tá aqui. Você que encaminha o meu vídeo, você que envia meu vídeo pra mim da família, você que manda no WhatsApp com seu amigo, você que clica no botão aqui de compartilhar. Olha lá, se inscreve no canal dela, vai lá ver essa família que mora entre Brasil e Portugal, que fala a verdade sobre a vida em Portugal, que fala a verdade sobre a vida no Brasil. porque eu não vou passar plano quente pra país nenhum. Não existe lugar perfeito no mundo. Mas, bom coração de mãe, no meu coração cabe em dois países. Esse é o canal Brasil. O nome de família é igual, também. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho So put your hands on me and turn me on, turn me on. Tchau, tchau. Tchau, tchau.